As informações sobre as operadoras de planos de saúde relativas ao mês de setembro já estão disponíveis no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O índice de reclamações sobre planos de saúde traz a média das chamadas recebidas, o número de acordos e a abertura de processos administrativos de cada empresa. No cálculo do índice estão incluídas as reclamações que a ANS recebe pela internet, por telefone, por carta ou presencialmente. Para consultar os dados basta acessar a página da ANS na internet.